Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e companhia limitada e o cozinheiro incompetente aqui ó, eu vacilei, não era pra ter colocado isso aqui aqui, mas isso aqui, o certo era aqui ó. Não coloquem a sua mesa de açougue dentro da sua cozinha tá, de qualquer maneira ela dá um debuff aí e acaba zoando a comida tá, então não copiem essa atitude, deixa eu, são vacilos que a gente comete né, acaba cometendo por falta de atenção. Aí beleza, tá vendo, todo mundo com infecção alimentar por causa dessa porcaria. Eu preciso do aço pra repor a munição né, tá sem munição a porcaria das armas ó, tem 3 já inclusive a arma pesada ali tá sem munição. Eles vão repor, porque já tá fazendo ali o mecanoide ali, os mecanoides agora dão, não dão mais componente plaste aço né, só a centopeia agora. E o Tony, fila do mamãe, quebrou meus componentes né, sobrou alguma coisa de componente? Eu tenho 9 só mano. O Gabriel tá rapidão né, o Gabriel tá o bichão agora. O Gabriel voltou, voltou dos mortos hein mano. Cadê a saúde dele aqui, ó. Só a orelha que tá meio zoada, mas a orelha tá de boa né, isso aí a gente não liga muito não. Mas manipulação e movimento, 112%, dá pra chegar a 125 tá, nos dois. Acho que dá pra ultrapassar, se eu não me engano dá pra ultrapassar. Tem alguma coisa que faz ultrapassar esse valor, só não lembro o que que é, mas... Eu não sei se é temporariamente ou se é permanentemente. Acho que é temporariamente só, acho que o suco turbo né, acho que mecanitos sensoriais também, se eu não me engano, que é uma doença. Né, mas no geralzão aí, dá pra ultrapassar. Mas fixo dá pra ficar 125%, ou seja, 25% a mais velocidade de movimento. Se eu colocar mais uma perna biônica no Gabriel, vira o The Flash né. Mas tem gente na frente aí na fila né, quem é. Ó, o Kwon tá com perna de pau, a Arlene tá com perna de pau, o Tony deveria tá morto, a Suelen tá com um tiro no tronco, beleza. Mano, o Tony deu uma mancada, nossa mano, essa mancada que o Tony deu, eu vou te falar, cadê meu material aqui. Caramba, eu tenho bastante urânio né. Acho que eu tenho que enriquecer, tem que enriquecer esse urânio? Eu não sei mano, acho que é né, acho que deve ter alguma pesquisa mais pra ver, não sei como é que funciona, não sei se é mod, acho que não. Eu tenho 68 de comida e tô aguardando um evento, né. Ok, não estou mais aguardando evento, o que que eu tenho aqui? Opa, muita comida. Aceito, de muito, de bom grado. Arma, 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 todo mundo armado, todo mundo armado. Você vem pra cá, todo mundo. Isso aqui vai ser tranquilo né, Yak é bem de boa. Deixa eu mudar pra velocidade 2 e ignorar aqui a velocidade, aí. Velocidade 2 dá pra jogar com ela de boa né. Cadê os Yak? Tem pouco mano, tem pouco e eles dão muita carne, então tá de boa. Você vem pra cá e você vem pra cá. Ó, o alcance da pistola dele é quase lá no final. Se eu colocar ele aqui ó, a pistola consegue chegar lá. É tiro! Olha, passou um. Ok, o Gabriel tinha que tomar um tirinho né, pra ficar esperto. E vamos acelerar. Agora vai sair carne daí hein. Se o meu problema era a carne, tá resolvido. Eu tava... Opa, obrigado, calma, eu consigo. O Gabriel sendo tratado ali, tranquilamente. Agora eu coloquei ali ó, a minha mesinha ali né, de medicinas. Eu poderia colocar mais uma. O que que eu tenho de pedra aqui disponível? Que eu posso construir. Ainda tem ardósia e arenito. Pra colocar medicina boa né. Mas eu nem tenho. Posso fazer, eu tenho neutroamina e pano. Só que eu tenho que fazer a bancada de produção. Não tenho nem pano. Deixa quieto. Por enquanto deixa do jeito que tá. Aí com, é gaça. Vai se fazer um monte de couro e com esses couro eu posso fazer as amigas. As poltronas que faltam né. Que couro que é que tá saindo aqui? Deixa eu ver. Pele pesada? Couro liso. Deixa eu fazer aqui. Couro liso, mobília. Couro liso. Um, dois, três. Aqui eles ficam confortáveis pra tacar a ferradura ali. Olha lá, tá vendo? O conforto deles vai lá em cima quando eles... Então, isso aqui tá me gerando sujeira né. Eles tão passando por aqui e tá gerando sujeira. Seria interessante eu colocar um piso na cozinha. Apesar do piso... Do piso... Do gelo né. Ser considerado limpo. Um piso aqui pra evitar ficar sujeira. É que se assim, se eu colocar... Vocês podem reparar que não tem piso aqui, mas também não faz sujeira no chão quando é gelo, tá vendo? Não cria sujeira. Aqui cria porque eu tô saindo de um piso molhado e tô pisando no carpete. Então se eu não colocar piso na cozinha, pasmem, eu não vou ter sujeira aqui, tá vendo? Eu só cria sujeira aqui ó. Pode ver que dentro da base sujeira por pisar no chão não tem ó. A sujeira que faz é de pisar no gelo e depois pisar aqui dentro. Olha lá, fica um pouco sujo. Então eu acabo tendo esse debuff em todos os quartos aqui. Se eu aqui no meu laboratório eu colocar piso aqui também e terminar de pôr esse piso aqui, o único lugar onde eu vou ter sujeira vai ser na sala de recriação. Então tá bem tranquilo. Opa, você... Isso é uma informação interessante né, de que o gelo não fica sujo né. Se você manter o chão com gelo, ele não fica sujo com pegadas né. Com pegadas não fica. Porque tá sempre congelado né, se molhar não tem problema. Só que aí quando pisa do gelo pro carpete acaba zoando tudo né. Mas é um debuff que eu vou aceitar aqui. Pouca coisa. Agora eu não sei se eu colocar um carpetezinho aqui na entrada aqui ó. Aqui nesse ponto aqui. Se ele vai evitar depois que a cozinha fique suja. Eu queria muito tirar esse móvel daqui. Mas realmente eu só consigo tirar ele daqui desconstruindo e construindo em outro lugar e eu não tô com essa capacidade no momento. Inclusive eu preciso de aço né. Que tá acabando a munição do meu... Da minha kill box. Eu ainda... Opa, tem um corpinho aqui. Boa, mais ração. Eu tenho 186 de combustível. Então tá bem tranquilo a minha produção de combustível. Eu consigo colocar quanto aqui? 150 em cada um né. Prioridade aqui é crítica pô. Por isso que eles tão levando pra lá primeiro. Prioridade crítica. Opa, olha os trumbos aí. Ir para a área. Um, três. Nice hein. Fazer aqueles coletinhos que tava... Opa. Ai mano, um trumbo autodomesticado. Se eu tivesse as cápsulas, eu poderia enviar esse trumbo como... Eu não tenho como manter esse trumbo mano. Ele come muito, muito mesmo. Eu tenho comida. Eu tenho comida para manter esse trumbo. Vamos tentar manter esse trumbo? Só para ver qual é que é. Porque mano, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou deixar ele na base. Tá, ele vai comer comida mesmo. A minha comida, tá? Que tá no chão ali. Eu tenho bastante comida. Se eu ver que começou a apertar demais... Aí eu mudo. Tá, ele vai comer refeição mesmo. Eu posso pôr ele para comer ração também. Eu posso proibir que ele entre aqui. E ele só vai aqui só para comer ração. E eu produzo ração. Ração vai dar uma nutrição boa para ele. Deixa eu ver se ele vai dar preferência para ração. Não, ele tá comendo aqui, ó. O que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos determinar aqui uma área para o trumbo. Ele tá comendo o... Trumbo, você... Área de porcos aqui. Eu tenho uma área de porcos. Vamos expandir a área de porcos aqui. A área de porcos, ela é... Toda a base. Não tá expandindo? Não, eu tô tirando. Área de porcos. Ela é toda a base. Peraí que eu já vou tirar onde não deve. Eu posso usar esse trumbo como escudo de carne. Ele é um ótimo tanque. Tem que remover essa área aqui. Área de porcos. Ô, Marcelo, presta atenção, mano. Não é assim que faz. Desaprendeu? Tira essa área aqui. Aí. Agora eu vou expandir a área de porcos. Então o trumbo não entra... Aqui. E nem... Aqui. Essa área aqui é proibida pro trumbo. Então ele pode... Entrar... Peraí, deixa eu só remover aqui. Porque ele pode passar por aqui no canto pra ir comer a ração. Que ração ele come. Aí. Eu não vou permitir que ele coma minhas plantas. Ele tá comendo minhas plantas ali. Então vamos pegar animais aqui agora. Área de porcos. E eu vou inverter. Gerenciar áreas. Área dos porcos. Inverter. Pronto. Fechar. E o trumbo... Área dos porcos. Ok. Preciso de uma caminha pra esse trumbo aí, né? O que eu tenho de couro disponível aqui? Eu ainda tenho couro liso. Vamos fazer uma cama decente pra esse trumbo? Aonde? Aqui, né? Cama para animal de couro liso. Tá aqui. Certo? E agora vamos caçar os outros trumbo. O Gabriel voltou ativo, então... O Gabriel já vem pra cá. Só um pouquinho mais de velocidade. Olha! Aê, vingança. Vingança é os dois? Não, vingança é um só. Dá mais um tiro, Gabriel. Só pra mostrar que você é o bichão. Daquele stun. E depois corre. O que o Gabriel causou no trumbo? Vamos ver. Caramba! O Gabriel conseguiria matar o trumbo, hein? Voltou ativo, meu. Voltou todo o vapor. Com. Me ajudar. Opa! Já dá aquele stun aí, Gabriel. Ih, rapaz. O Juan vai dar ruim, hein? Achei que eles iam conseguir a Swellen. A Swellen não atira. Arlene e Tony, vem ajudar. E o Gabriel... Dá mais um stun aí. Vai dar tempo do... E agora os dois vêm pra cá. Corre, Gabriel. Gabriel agora tá o bichão. A Swellen, hein? Não, não é a Swellen. É o Tony. Tony aqui. Arlene... Aqui. Foi atrás da Swellen. Corre, Swellen. Vai, Carlene. Suave. Vai vir no Tony? Vai não, que eu não vou deixar. Tá dando um baile esse trumbo aqui, hein? É que também eu tô sem munição quase em todo. Mano, tá ruim essa minha situação aqui, viu? Ok. Vamos descansar. Depois a gente pega o outro. O meu outro trumbo aqui, ó. Cagou e andou, né? Deitou ali e falou assim, mano. Daqui eu não saio. Tá, depois eu pego esse outro aqui. Tem que ficar ali... A alimentação dele já foi pro saco já, mano. Ele vai... Ah, meu Deus. Eu não quero perder ele, não. Eu quero... Eu preciso dessa pele. Tem que tomar cuidado com o Tony, né? Que o Tony, se ele ficar irritado, mano... O Tony, se ele ficar irritado, tá complicado, né? Ele já quebrou 50 componentes meu. Isso não é bom. Vocês alcançam daqui, né? Hum, que lindo, ó. Ei! Agora que ele tá em pé já, ele... Toma! Quanto de vida ele perdeu? 76. Será que dá pra matar daqui? 11. 9. Se o Gabriel der 2 stun, talvez, hein? Diminui a velocidade pra... 49. Hum, 49. Saúde e movimento dele... 43%. Morte em 8 horas. Eu vou dar mais um stun e correr. Lembro que o Gabriel tem um. Não saiu o stun? É... Tony. Pode descansar. Você tá com risco de colapso já. Eu não quero arriscar. E vocês três, como vocês têm a vontade de ferro... Arregou? Deixa eles descansar. Esse bicho morre sozinho. Você vai, Erlenen? Tá vendo como é que a Erlenen é? Ela já tava indo pro lado que não tinha nada a ver, mano. Aí. Vou acelerar. Caiu. Morte em 3. Morte em 2. Morte em 1. Morreu. Nice. Agora eu tenho que ficar de olho nesse outro trumbo meu aqui. Eu consigo treinar ele, será? Se eu treinar ele, ele fica valendo mais, né? Não sei se algum dos meus... Colonos aqui é bom no... Domesticar. No caso seria o Tony. O Tony tem quanto? Tem 9. O Tony consegue, pô. Vou treinar esse bicho. Ele vai treinar com a ração, né? Acho que é. Ah lá. Comeu a ração. Nice. A Erlenen continua na pesquisa. Show de bola. É isso aí. Acho que por esse episódio tá de bom tamanho, né? Temos um trumbo na base, no gelo marinho, quem diria. Né? Bastante carne. Talvez eu use a carne também pra fazer... Apesar de eu tá conseguindo manter, né? Tá pausado por enquanto. Vamos ver. Vamos deixar mais um pouco. Vamos ver. Se precisar, eu coloco pra fazer... Olha lá. Ele tá comendo. O bicho come mesmo. Não tá nem aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.